Eu acreditei que o Lula fosse uma personagem que realmente pudesse mudar a cara do Brasil. Eu acho que essa ilusão não foi só da minha parte, foi de muita gente. E que foi o que levou o Lula ao poder. Mas eu comecei a notar que a partir de um determinado momento, porque eu fui candidato a vice-governador com o Lula candidato a governador. Então eu pude conhecer o Lula bem de perto, nessa ocasião. E, maiormente, depois, quando ele foi derrotado, ele ficou 30 dias na minha casa a curar as feridas de uma campanha que não o levou ao poder. Mas eu não tinha essa ideia do Lula de que ele queria o poder para se o completar. Não tinha. Realmente. Isso começou depois que o Lula se engajou com determinadas pessoas que, na verdade, não buscavam o ideal primeiro. Quer dizer, ele não tinha esse ideal. Eu chego a essa conclusão. Ele nunca foi o pai dos pobres. Ele quis ser, vamos dizer assim, tutelar os pobres, que é outra coisa completamente diferente. E, através dessa tutela, atingiu o poder. O Lula conhecia o Lula. O Lula morava numa casa que não tinha 40 metros quadrados de área. E hoje é um homem dos jovens, ele e os filhos, mais ricos do Brasil. Quer dizer, como é que surgiu essa cultura? Quando você procura fazer o combate contra a corrupção, eu acho que é fundamental saber onde é que estão as grandes fortunas e como é que essas grandes fortunas surgiram. E não há essa vontade, por parte da sociedade brasileira, de chegar a conclusões a respeito das grandes fortunas que se originaram do quê? Então, vamos lá.